Momento em que o Senhor fala conosco E nós somos carentes da voz de Deus Completamente dependentes A Bíblia nos diz que o Senhor, o nosso Deus, nos toma pela nossa mão direita E Ele nos diz, não temas que eu te ajudo Você sabe o que é isso? É Deus nos incentivando com palavras de vida Ele vai dizendo assim, vai lá, não tenha medo Pode seguir Como é bom vir de alguém, eu te ajudo Não é assim na escola, a gente prefere fazer trabalho em dupla Ou em grupo, melhor ainda, né? Por quê? Porque a gente sabe que a gente vai ser ajudada ali Que a gente não estará sozinho Nós não estaremos sozinhos É assim? Quando a professora dizia, é prova em dupla A gente ficar feliz da vida Por quê? Porque ninguém gosta de estar sozinho A gente quer alguém do nosso lado Porque ninguém quer ficar solteiro Existe aí um ou outro, mas é uma raridade, né? Geralmente a gente quer casar A gente quer encontrar a nossa metade e ser feliz Como eu encontrei o pastor Júnior Tess Por quê? Porque quando um cai, o outro levanta Ninguém quer estar sozinho A gente constrói junto A gente quer ouvir palavras de ânimo, de incentivo Na nossa caminhada Um vai ajudando o outro Como é importante ter alguém do nosso lado E como é maravilhoso saber que o rei do universo Ele vai do nosso lado E ele vai dizendo assim Não temas que eu te ajudo Escuta o Senhor dizendo a você nessa manhã Não temas Eu te ajudo Você não vai sozinho Eu vou com você Pode ficar tranquilo Acalma esse teu coração, minha filha Você está ouvindo a voz de Deus Dizendo isso pra você nessa manhã? Escute a voz do Senhor falando com você Pode ir Talvez você até disse assim Hoje eu não queria nem me levantar da minha cama Hoje eu queria ficar até meio dia na cama Almoçar e depois voltar pra cama Mas você sabe que você tem as suas responsabilidades Você sabe que você tem muita coisa a cumprir hoje Aí você se levantou da sua cama E levantou ouvindo assim Não temas Eu vou com você Você está cansado? Eu te dou força Está desanimado? Eu te animo Está fraco? Eu te fortaleço Está perturbado? Eu te alivio Está vazio? Eu te encho Aleluia 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 Sinta o Senhor te tomando pela tua mão direita E dizendo a você Não tenha medo Pode seguir em frente Que eu sigo com você Veja É o Senhor quem fala dessa forma conosco Nos incentivando A continuar caminhando Essa palavra Ela faz exatamente isso conosco E é por isso que o dia inteiro O tempo todo O maior tempo possível Que eu puder Eu preciso estar Na presença de Deus E é por isso também Que existem grandes investidas De Satanás Contra você Para que você Cada dia mais Se distancie dessa palavra Para que você Ouça menos Essa palavra É por isso que existe Uma guerra espiritual Que muitas vezes Você nem percebe Naquele momento Em que você sabe Que você precisa Pegar a Bíblia Para ler mais um pouco Naquele momento Naquele momento Que você sabe Que precisa orar Naquele momento Que você sabe Que precisa buscar Mais a face de Deus Por um propósito Aí o mundo espiritual Começa a se movimentar É uma guerra Você diz Eu preciso Dar atenção A essa palavra E o diabo Fica te distraindo E você nem percebe Muitas vezes Essas investidas Não percebe Você quer dobrar Os joelhos Para orar Você sabe Que você precisa Mas aí As distrações As preocupações Da vida Vão tomando O teu tempo E quando você Menos se percebe Você não fez Absolutamente nada Você não se alimentou Espiritualmente Você não se encheu Da graça de Deus Mas aqui na Novas de Paz Nós vamos te ajudando Nesse processo E eu chamo A tua atenção agora Para que você escute Algo importante Para a sua vida Para que você Deixe Deus Falar com você Lamentações 3 21 Eu vou ler Até o 25 O profeta Jeremias Ele diz assim Eu quero trazer A minha memória Aquilo que me dá Esperança As misericórdias Do Senhor São a causa De nós Não sermos Consumidos Porque as suas misericórdias Elas não Têm fim Elas se renovam A cada manhã Grande é a tua Fidelidade Ele sai falando Aqui algumas Características De Deus E ele diz A minha porção É o Senhor Diz a minha alma Portanto Eu esperarei nele Bom É o Senhor Para Os que esperam Por ele Para a alma Que o busca Aleluia Veja Amado Amado Amada Do Senhor Amado Querido Irmão Você que nos Escuta Estava aqui Um homem De Deus Um profeta Se lembrando De algo Que dava Ele esperança A compaixão Do Senhor Ele estava Aqui Vivendo Um mar De sofrimentos Ele estava Aqui Vivendo Um deserto De aflições E ele Agora O profeta Ele começa A dizer Assim Eu Eu não vou Ficar pensando Nas minhas lutas Sim Está uma Catástrofe Aconteceu Uma catástrofe Tem muitas Adversidades A minha volta É luta Aqui É luta Ali E é luta Acolá Tem um monte De coisa Para roubar Minha atenção Tem um monte De coisa Para fazer Minar Minhas forças Minhas energias Mas eu vou Fazer uma escolha Eu vou Focar No que me dá Esperança Eu vou agora Deixar Me tomar Não aquilo Que me traz Tristeza Mas eu quero Deixar Aqui na minha Memória Eu vou Ficar aqui Na minha Mente Pensando Naquilo Que me dá Esperança E que esperança É essa? Aí ele Começa a falar De Deus A minha esperança É o Senhor Primeiramente Sabe o que eu Quero me lembrar? Que eu tenho Um Deus Aleluia É o segredo De você se alegrar No meio Das catástrofes É o segredo De você se alegrar No meio Das lutas É trazendo A memória É você Deixar A palavra De Deus Se tomar Os textos Bíblicos Tomarem A tua memória A tua mente O teu corpo Por inteiro Eu imagino ele Naquela agonia Na pressão O livro O nome do livro Já diz tudo Lamentações De Jeremias Era lamento Meu irmão Mas ele Estava lá Assim Dizendo As misericórdias Do Senhor Não tem fim Primeiramente Eu tenho um Deus E o meu Deus Ele é misericordioso Porque Se dependesse De mim Nem eu Me perdoava Pelos meus pecados Pelas minhas Fraquezas Pela minha Negligência Espiritual Pela falta De amor Que eu tenho Para com O meu próximo Pela falta De perdão Pela amargura Que eu deixo Brotar No meu coração Pela minha Fala Pelos meus Pensamentos Maldosos Mas Eu não vou Viver Focando Nisso E deixando Isso me dominar Eu vou Ficar Meditando No quanto Deus é grande E como Ele é misericordioso Porque o homem Não perdoa Mas Deus Ele perdoa O homem Ele machuca Deus Ele não machuca Ele só alivia Ele só cura O homem Ele comete tantas maldades Mas Deus Não Deus Ele é um Deus Bondoso Outra coisa Que Jeremias Ele começa A lembrar Aqui É que ele Tem um Deus Fiel Amada Amado Do Senhor Você tem um Deus Que é Fiel O teu Deus Ele é fiel E grande É a fidelidade Dele Eu vejo aqui Um homem Que parou Para pensar No quanto Ele era Graciado Por Deus Enquanto Muitos Aqui na terra Nos tratam Com infidelidade Enquanto Nós enfrentamos Tantas traições Aqui Aleluia Quem sabe Você foi abandonado Por um amigo Que te jurou Fidelidade eterna Pelo seu marido Que fez votos Matrimoniais Ali no altar Quem sabe Você foi abandonado Até por um pai Por uma mãe Ainda que Permanecesse Dentro de casa Mas te tratou Com Abandono A tua infância A tua adolescência Inteira Você pode dizer Assim nessa manhã Eu tenho um Deus Fiel Eu tenho um Deus Fiel Ele não me trata Com desprezo Ele não me Abandona Ele não vai Embora Ele não me Trai Aleluia Eu tenho Um Deus Fiel Pode minha mãe Me rejeitar Pode meu pai Me rejeitar Pode meu marido Me abandonar Pode minha esposa Me deixar Meus filhos Eu posso estar Vivendo Um momento Difícil Mas eu Tenho Um Deus Fiel Você pode Encher seu peito Levantar sua cabeça E dizer assim Eu tenho Um Deus Fiel Veja Ele fala Ele fala assim Eu quero trazer A memória Que me dá esperança E ele começa A se lembrar Como ele era Graciado por Deus Primeiro Por ter um Deus Misericordioso Aleluia E agora ele começa A falar sobre A fidelidade De Deus Grande é a tua Fidelidade Senhor Aleluia 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 Jeremias Estava ali Representando Um povo Exilado Como escravo O povo Estava Num estado De miséria Amado Amada Crente Também passa Por isso Tudo A Bíblia Está cheia De exemplos De pessoas Fieis A Deus Que passaram Por dificuldades Nada disso Significa Que Deus Te abandonou Veja aqui O profeta Jeremias Vamos lembrar De um exemplo Clássico Lembremos-nos De Jó Jó E suas Terríveis Perdas A sua história De dor Perdeu Seus bens Seu sustento Perdeu Seus filhos Perdeu A sua saúde Só tinha Uma esposa Do lado E era Louca Chega Perto Dele E diz Jó Abandona Esse teu Deus Amaldiçoa Esse teu Deus E morre Tua vida Não vale A pena Ele dá um fora Nela Ô mulher Ô mulher Tá se falando Igual Uma louca Que luta Viu Acaba lá Cheio de ferida No corpo Jó Fiel 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 a Deus Temente Íntegro Se desviava Do mal E aí Quando eu passo Por uma prova Eu começo A já sentir Que Deus Me abandonou Ah Clarice Eu tenho sido Fiel A Deus Eu tô Indo pra igreja Eu luto Pra não viver Uma vida De pecado Mas estou Eu aqui Passando por Essa luta Pessoas Fieis A Deus Também Passam Por dificuldades Você esqueceu Que Jesus Avisou Que a gente Ia ter Muitas aflições Aqui na terra Porque aqui Não é o nosso Lugar de descanso De plena satisfação Aqui não é o nosso Lugar de conforto Você que vive Aqui como cristão Você que tem Que estar pronto Pra viver E pra morrer Por amor Esse evangelho Ser preso Caluniado Perseguido Afrontado O que for Jesus deixou Avisado O problema É que a gente Esquece A gente Ouve a palavra De Deus E a gente Se esquece Dela Como a Bíblia diz Aquele homem Que olha lá No espelho E sai do espelho E logo se esquece Do que ele viu Ali Do seu reflexo Eu me esqueço Mas Jesus tinha avisado Pra mim Pra você E tá você aí Quem sabe Revoltado Porque você está Passando Por um problema Difícil Vamos nos lembrar De José José Vendido Pelos irmãos José Era um jovem De Deus José Era escolhido Era diferenciado O pai dele O pai dele O amava Até de uma forma Diferente Especial E única Os irmãos de José Tinham inveja Dele Era um menino Era um menino Que levava As coisas Dos irmãos Que ia até O pai Porque ele Estava do lado Do pai Não é assim? Que a gente Mostra De que lado Que a gente Está Ou a gente Ou a gente Acóita O pecado Ou a gente Tenta resolver As coisas De que lado Que você está? José Estava do lado Do pai Por isso Que ele Gerava Ciúme Aos irmãos Dele Ah Clarice Então José Teve uma vida Maravilhosa José Não sofria Porque as mãos De Deus Estavam sobre ele Meu irmão Não foi bem assim José Foi escravizado Caluniado Preso Chamou Atenção ali Da mulher De Potifar O jovem bonito A mulher Queria pegar ele De todo jeito Ele disse Eu não compactuo Com isso Saio correndo A mulher Pega a roupa dele Levanta A calúnia Ele vai preso Veja que luta Veja que luta Teve que trabalhar Lá dentro dele Aquele Aquele sentimento Pelos irmãos Que eu imagino Não ter sido Uma coisa Nada fácil Porque ele foi vendido O pai dele Estava pensando Que ele estava morto José Veja quanto Sofrimento Na vida de José Eu estou Estou te mostrando Aqui pela palavra De Deus Que as pessoas Piedosas As pessoas Fieis a Deus Passam por problemas E muitos problemas Passam por doenças Por perdas Sofrem injustiças E muitas injustiças E talvez Talvez essa seja A sua condição No dia de hoje Aleluia Aleluia Eu só quero dizer A você Nesta manhã Que o teu Deus Ele te dá Livramento No meio No meio Das tuas Aflições Ei Amado Ei Amada A crise Não vai durar Para sempre Não Deus Ele sabe O tamanho Das tuas Forças Deus Ele conhece Os teus limites Muito mais Do que você Mesmo Talvez você Está dizendo Chegou no meu limite E aí Deus está dizendo Ainda não Minha filha Tem mais Tem mais um pouquinho Aí Aleluia Talvez você diga Assim Eu não consigo Suportar Aí você Aí Deus diz assim Você ainda aguenta Mais um pouco É para o teu bem Eu estou te modelando Eu estou te fazendo Um vaso bonito Para ser Cheio E para ser Usado Então vai suportando A crise Não vai durar Para sempre O salmo 34 E o verso 19 Diz que Muitas são As aflições Do justo Mas o Senhor As livra De todas Aleluia Amado Amada São muitas Dificuldades Que nós Como filhos De Deus Enfrentamos Aleluia Mas o bom É sabermos Que nós Não estamos Sozinhos A nossa certeza E isso é que faz A diferença Na vida do cristão É que quem não tem Deus na vida Quem não busca A ajuda do Senhor Sofre sozinho Mas nós sofremos Mas nós sofremos Com a certeza Da presença Do Consolador Aleluia O Espírito Santo Consolador É quem nos traz Restauração É quem nos traz Esperança É Ele Quem está Do nosso lado Aleluia Deus está aí Do teu lado Ele é socorro Bem presente Na hora da angústia Aleluia Sinta o Espírito Santo Consolador Te consolando Nessa manhã Te amparando Relembrando a você Que Ele está contigo Que Ele não te abandona Que Ele vai permanecer Do teu lado Até o fim Aleluia O profeta Jeremias Aqui transformando O lamento dele Em esperança Veja Aqui está Um profeta Que lamentou Israel ter sido Levado cativo Para a Babilônia Jerusalém Estava ali Sendo totalmente Assolada Por Nabucodonosor Uma tragédia Será que Deus Abandonou O seu povo? Quem sabe Ali corriam Os rumores Que aquele povo Havia sido Abandonado Por Deus Mas aí Jeremias Ele olha Para aquela Tristeza Ele olha Para aquele Furacão Não é assim? Tem hora Que parece Que passou Um furacão Mas ele Começa agora A transformar Em esperança O seu lamento Aleluia E ele diz Eu quero Eu quero Me lembrar Daquilo que pode Me dar esperança E a palavra De Deus Tem esse poder Aleluia De renovar A tua esperança Quantas vezes Você Não estava Aflito Não estava Com sentimentos Negativos De decepção E veio E veio uma palavra Lá do trono De Deus Através De alguém Um pastor Através De um amigo Através De uma rádio Como agora Uma live E a tua esperança Foi renovada Aleluia E aí A palavra De Deus Vai me mostrando Aqui Que eu Preciso Escolher Ou eu Escolho Me trazer A memória Aquilo que Me dá Tristeza Aquilo que Me causa Dor Ou eu Deixo Essas memórias Me consumirem Dia após dia Ou eu Fico lá No meu canto Curtindo Todas as Memórias Ruins De tudo Que já Aconteceu Que está Acontecendo E o pior Que vai Acontecer Porque a gente Gosta De ficar Imaginando Milhares De coisas Terríveis Na nossa Mente Não é assim? O que é que você Tem trazido A sua memória? O que é que você Tem deixado Ocupar Sua mente? O que tem Ocupado A tua mente? O que é que você Passa o dia Pensando? Deixa eu te perguntar Aqui de uma forma Bem clara Você passa o dia Pensando em que? Tem gente que Passa o dia Pensando no futuro Mas só pensa em desgraça Eu não vou conseguir Permanecer nesse emprego Eu não tenho habilidade Suficiente E se eu perder Meu emprego O que é que vai acontecer? Eu vou passar fome Minha família Vai ficar desamparada Tem gente que Passa o dia Assim Pensando no futuro E só pensando Desgraça Meu marido Vai me abandonar Minha mulher Vai me deixar Eu não vou conseguir Permanecer na presença De Deus Eu vou fracassar Aqui Eita Essa dorzinha Que eu estou sentindo É uma doença Mortal Acabou pra mim Vou morrer O que tem ocupado A tua mente? O que é que você está pensando? Você passa o seu dia Fazendo o que? Aí fica lá Com a televisão ligada Televisão despejando lixo Na sala da sua casa Lixo ideológico Lixo emocional Você sabe que Muitas informações Têm chegado Chegado completamente Distorcidas até você Isso vai te ocupando Isso vai te trazendo Dores Isso vai te trazendo Feridas Você vai ficando Cada dia mais doente E aquilo Você vai trazendo A memória O dia inteiro Aí Jeremias diz Epa A vida está difícil Mas Eu vou Trazer A memória Aquilo que me dá esperança Sabe o que é isso? Se você guardar Só isso aqui Que eu vou dizer Você já guardou A mensagem Inteira Escuta aqui É você treinar Sua mente Para pensar Em coisas boas Guardou? Diga assim Eu preciso treinar Minha mente Eu preciso treinar Minha mente Para pensar Em coisas boas Está passando Por problemas? Eu também estou Um monte Pergunta Pergunta A tua vizinha Um monte Também Não é só você Não Se você encontrar Uma pessoa Que não tem Um problema Na vida Me apresente Essa pessoa Porque Ela precisa Dar um curso Ela precisa Eu não sei Eu não sei Eu não sei o que a gente poderia fazer Se encontrássemos uma pessoa Que não tem problemas Que não existe Essa pessoa Precisaria ser estudada Treinar A nossa mente Para pensar Em coisas Que nos trazem Consolo Que nos trazem Esperança Por quê? Porque nós Somos movidos Pelo que nós pensamos Eu preciso treinar Minha mente Repita Para que você Se lembre disso O tempo Vai passando E você vai deixando A sua mente Lhe conduzindo Pelos mares Profundos E o teu barquinho Está sem direção É hora de você dizer Epa Vamos voltar A navegar Em águas Tranquilas Você fica Navegando Por mares Desconhecidos Nas profundezas Da sua alma Você não controla A sua mente E isso vai te levando Por terrenos Desconhecidos E você vai se perder Meu filho É Deus Quem está falando Com você Nessa manhã E aqui está A importância De nós Conhecermos A palavra De Deus Para que ela Domine a nossa mente Porque preenchidos Com essa palavra Eu treino a minha mente Para meditar Nessa palavra Você está entendendo? Isso é o amor De Deus Por você Ele está dizendo Minha filha Meu filho Traga à memória Aquilo que te dá Esperança Lembre-se Do amor De Deus Você tem Um Deus Fiel Você tem Um Deus Cheio De amor E cheio De misericórdia Não fique pensando Que Deus Vai ficar aí Olhando para você E dizendo Isso é um filho Ingrato Como seu pai Fazia Né? Sua mãe Quem sabe Né? Até pai Me mandou um vídeo Um dia desse Deixa eu abrir Um parênteses Aqui que nós Já vamos orar Pai Pastor Francisco Me mandou um vídeo Um dia desses De uma escola Que fez uma pesquisa Com as crianças E As crianças Precisavam repetir Frases Que as suas mães Falavam Meu Deus Saiu cada frase Horrível Não saiu uma Bonitinha não Só você não me Obedece Você é um bagunceiro Se ajeite Só tem eu Nessa casa Ninguém aqui Me valoriza Os meninos Dizendo isso Repetindo isso Aí a gente Pega E transfere A imagem Da nossa mãe Do nosso pai Para Deus Conheça mais A Deus Todo dia Conheça mais A Deus Todo dia Deus é amor E é cheio de graça E o profeta Está dizendo aqui Ele é misericordioso Ele nos conhece Ele não fica lançando No rosto da gente As nossas fraquezas Como a gente faz Com os outros E como fizeram Com a gente Como fazem Também Misericordioso Treine sua mente Deus eu sei Que tu és Amor E graça E misericórdia E eu vou Em frente Contigo Treine sua mente Traga memória Aquilo que te Traz esperança Pense comigo Assim Os problemas Não duram Para sempre Uma hora Deus vai Por fim A essa crise Porque a gente Porque a gente Coisa boa Chegando Chegando O que eu sou